Eu peguei seu retrato e rasguei Suas cartas também joguei fora Pra esquecer o quanto lhe amei E você já foi minha senhora A mansão que era nossa eu vendi Nossas coisas eu dei de presente Pra esquecer o quanto eu sofri No passado que houve entre sempre Mas a dor desta minha revolta Uma coisa eu vou lhe pedir Por favor, desista da volta Pois eu sei que não vou resistir O orgulho que sinto é pequeno Comparado a meu triste reflex Você sabe que basta mais tempo Para ter-me de novo a seus pés Mas a dor desta minha revolta Uma coisa eu vou lhe pedir Por favor, desista da volta Pois eu sei que não vou resistir O orgulho que sinto é pequeno Comparado a meu triste reflex Você sabe que basta mais tempo Para ter-me de novo a seus pés Você sabe que basta mais tempo Para ter-me de novo a seus pés Para ter-me de novo a seus pés Para ter-me de novo a seus pés